Eu não sei por que tá com tanta raiva, mas isso não é hora pra teimosia. O Majin Buu vai destruir tudo o que conhecemos. Não posso te perdoar. Quando lutamos, você tinha a capacidade de alcançar um nível de poder totalmente novo, mas escondeu isso de mim e me fez acreditar que éramos iguais. Eu vi tudo do outro mundo, Kakaroto. Me deixou vencer pra poder guardar o segredo do Super Saiyajin 3 só pra você. Eu odeio cada fibra do seu ser. Como posso me fundir a alguém que me tratou feito criança? Olha, desculpa, Vegeta, mas eu não quis enganar você nem guardar segredo. É que eu não tinha muito tempo como Super Saiyajin 3 e eu... Não quero ouvir suas desculpas! Você não foi honesto comigo, agiu como se eu não merecesse o seu poder máximo? Foi uma humilhação total!